Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 16 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber que divulgou os resultados financeiros do segundo trimestre desse ano. Ela teve um faturamento de 2,8 bilhões de dólares, aumento de 63% ano sobre ano, e teve um prejuízo de 891 milhões, que é claro que é sempre uma má notícia, mas foi uma redução, na verdade, foi 16% menor do que o prejuízo lá do segundo trimestre do ano passado. A Uber disse ainda que o faturamento bruto dos serviços somados dela de transporte deu 12 bilhões de dólares, aumento de 41% ano sobre ano, mas mesmo com esses resultados positivos aí o pessoal que investe na companhia não está muito contente. E isso porque eles falam que nos últimos 18 meses os prejuízos da divisão de carros autônomos da Uber pularam de 125 milhões para 200 milhões de dólares, e por isso eles estão pedindo para o CEO da Uber vender essa divisão de carros autônomos da empresa, que acho que não vai acontecer, né? Essa pressão vem alguns meses depois de um carro autônomo da Uber ter atropelado uma mulher, o que causou a paralisação de todos os testes da empresa com carros autônomos, e mesmo agora que eles já retomaram esses testes, o pessoal que investe na empresa segue insatisfeito lá com a coisa toda. E ainda sobre o mercado de carros por aplicativos, deixa eu comentar que o app da 99 foi atualizado e conta agora com o sistema de achados e perdidos. Então agora, quem esquecer alguma coisa no carro pode entrar na parte de ajuda do aplicativo para detalhar o objeto esquecido, e em seguida a 99 coloca o passageiro e o motorista também em contato para que, no mundo ideal, o pessoal combine lá da evolução do que ficou para trás. Agora, junto dessa área de achados e perdidos, a 99 também resolveu lançar um outro recurso para tentar impedir que o pessoal esqueça alguma coisa dentro do carro, e esse recurso é um sistema de mensagem de voz. O que rola é que do lado do passageiro ele recebe essa mensagem durante o trajeto ainda, falando para ele não esquecer nada dentro do carro, e enquanto isso, do lado do motorista, ele recebe essa mensagem assim que ele encerra o trajeto, de modo que ele consiga alcançar o passageiro, né, se a pessoa sair do carro e tiver deixado alguma coisa lá para trás. E enquanto isso, na Amazon, pintou a notícia que diz que a empresa está oferecendo milhões de dólares para youtubers que estiverem dispostos a fazerem conteúdos originais para passar lá no Twitch, né, e não no YouTube. Isso indica que a Amazon está pensando em fazer o Twitch deixar de ser essa plataforma voltada para vídeos de gameplays, em vez disso, que é transformar o Twitch num concorrente um pouco mais direto lá do YouTube. Para fazer isso, a Amazon está conversando com gente tipo influenciadores de estilo de vida, atores também, como por exemplo o Will Smith, para ver se eles batem o martelo para fazer conteúdos exclusivos lá para o Twitch, mas por enquanto, né, isso só está no mundo das ideias. Ainda assim, além do dinheiro, né, para fazer esses conteúdos, a Amazon também está prometendo repassar uma parcela da grana faturada com publicidade, e agora resta esperar para ver se isso vai ser suficiente para conseguir fazer o pessoal desistir de publicar coisas no YouTube para passar, né, publicar as coisas lá no Twitch. E ainda sobre a Amazon, pintou o primeiro beta da integração entre a assistente dela, que é a Alexa, e a Cortana, que óbvio, né, é assistente virtual da Microsoft. Essa foi uma parceria que as duas empresas anunciaram em agosto do ano passado, né, agora finalmente pintou esse beta público, mas por enquanto isso está disponível lá para os Estados Unidos. A ideia é que no futuro as duas assistentes acabem coexistindo nos produtos que oferecem só hoje, ou uma ou só a outra, o que vai facilitar, por exemplo, o pessoal conseguir comprar uma coisa na Amazon usando a Alexa direto no Windows 10, ou ao contrário, né, conseguir usar o Amazon Echo para falar com a Cortana, marcar um negócio lá no calendário do Outlook, coisa desse tipo. Aí, para fazer isso, pelo menos hoje, né, o usuário tem que primeiro ativar a assistente nativa do produto e depois pedir para falar com a outra, e dali para frente essa outra assistente assume o comando do papo como se fosse mesmo, né, a plataforma nativa dela. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que eles começaram a liberar o recurso de backup nativo do PC do usuário direto lá no OneDrive. Esse recurso serve para salvar automaticamente as pastas de documentos, imagens e a pasta também da área de trabalho, o que é bem útil, né, além de você conseguir ter um backup nativo aí das coisas, não perder nenhuma foto, por exemplo, você não consegue acessar isso na nuvem, né, a partir de qualquer lugar. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto Strategy Analytics, que divulgou um relatório sobre o mercado de caixas de som inteligentes, é um relatório trimestral deles. Eles disseram que durante o segundo trimestre desse ano, a Amazon vendeu 4,8 milhões de caixas Amazon Echo, que foi aumento de 64% ano sobre ano e deixou lá com 41% de market share, e enquanto isso, o Google vendeu 3,2 milhões de caixas Google Homes, que foi aumento de 420% ano sobre ano e deixou lá o Google com 27,6% de market share. Aí, em terceiro lugar nesse ranking, ficou a Alibaba, com 800 mil caixas vendidas e 7% de market share, e a Apple veio na quarta posição, com 700 mil caixas vendidas e 6% de mercado. O Instituto concluiu ainda que, somando o mercado inteiro, as vendas aumentaram 600% ano sobre ano, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que eles estão testando lá no Chrome o recurso que vai acelerar a abertura de páginas abertas lá durante a navegação do usuário. O nome desse recurso é Lazy Loading, e na verdade ele é usado já mais nativamente em sites, né, justamente para acelerar lá a abertura das páginas. O que ele faz é carregar só aquele pedaço específico do conteúdo que está sendo exibido lá na tela do usuário, e conforme ele vai dando scroll na página, ele carrega o resto das imagens e do conteúdo também, né, carregando de pouquinho. Aí, com esse teste no Chrome, o Google falou que espera conseguir agilizar a abertura de páginas em até 35%, e por enquanto esses testes estão rolando só no beta do Google Chrome, que você pode acessar, seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E, enquanto isso, no Instagram, a plataforma começou a deixar o pessoal mandar enquetes por mensagem direta, ao invés de postá-la para todo mundo, né, de forma pública lá nas Stories. E isso quer dizer que, na prática, a pessoa consegue agora escolher quais pessoas ela quer que tenham acesso a uma enquete específica, Instagram falou, né, que vai levar uns dias ainda para isso aparecer para todo mundo, tanto no Android quanto no iOS. E, ainda, sobre o Facebook, outros anunciaram que baniram 50 perfis, 5 páginas e um pouquinho mais de 70 grupos que estavam descumprindo lá as regras de spam do site aqui no Brasil. Na verdade, né, essas contas todas faziam parte do mesmo esquema que ajudava a inflar o engajamento de posts, ou seja, eles faziam uma espécie de fabriquinha de curtidas, reações, comentários e tudo mais. E o Facebook falou que, além de oferecer essa roubada no jogo aqui no Brasil, esse pessoal também já tinha prestado serviço para fingir engajamento em posts políticos lá no México. E, por último, sobre redes sociais, ontem o Twitter anunciou que congelou a conta lá do Alex Jones do site Infowars por uma semana. Eles fizeram isso depois que o Alex Jones tweetou um vídeo falando que a imprensa era inimiga dele e convidando o pessoal que segue ele a deixar os rifles apostos para poder usá-la contra os inimigos. Aí, em reação a isso, o Twitter falou que vai congelar a conta do Alex Jones durante uma semana, o que quer dizer que ele vai conseguir ler tweets, mas não vai conseguir tweetar, curtir ou retweetar postagens lá que ele achar que vale a pena poder espalhar para todo mundo. Bom, e agora o assunto é a Motorola, que anunciou um telefone que não dá para não falar, né, um clone lá do iPhone X. O nome desse aparelho é P30, ele tem uma tela Full HD de 6,2 polegadas, tem 6 GB de RAM até 128 GB de espaço expansível, tem processador Snapdragon 636 e bateria de 3.000 mAh. O P30 tem aquele recorte horroroso na parte de cima da tela e na parte de trás tem um sistema duplo de câmeras que também ficou na vertical e também na parte de trás, foi onde foi parar aquele leitor de impressão digital que tem o logo da Motorola lá embutido, né, não na bolinha lá, dá para ver o logo da Motorola. Ele tem uma traseira de vidro com laterais de alumínio, roda o Android Oreo 8.0 com interface customizada lá ZUI 4.0 e ele vai ser lançado na China, por enquanto no mês que vem, custando a partir do equivalente aos 1.200 reais, mas pode ser lançado em outros países, mas com um nome diferente, provavelmente ele se chame Motorola One. E enquanto isso na Apple, ontem a empresa disponibilizou lá o oitavo beta do iOS 12. Isso veio depois da Apple ter sido obrigada a tirar correndo o sétimo beta do ar, que estava bugado demais. O pessoal que instalou essa oitava versão, os corajosos que instalaram aí logo de cara, falaram que dessa vez está rolando, dessa vez está tudo bem. Aí, pelo menos por enquanto, ninguém achou ainda uma novidade muito grande nesse beta em comparação com as duas versões anteriores, e por isso a maior notícia segue o adiamento lá do FaceTime em grupo, tanto no iOS quanto no macOS, e vai chegar agora mais pra frente, né? Mas a Apple falou que ainda nesse ano, esperar pra ver. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o Banco Inter, que finalmente reconheceu que foi alvo de uma falha de segurança que vazou as informações sigilosas de mais de 20 mil correntistas lá deles. Esse foi um problema que aconteceu em maio desse ano, né? Porque eles falaram que era mentira, que era um processal, o pessoal queria prejudicar a operação do banco, mas agora eles falaram que não, reconheceram que essa exposição de dados de fato aconteceu. Eles emitiram um comunicado falando que eles não foram invadidos, né? Que na verdade isso foi um funcionário que vazou os dados dos correntistas, mas tentaram aliviar um pouquinho, falaram que na verdade o vazamento foi um de baixo impacto, seja lá o que isso significa, né? Já quem não deve ter achado isso de baixo impacto foi o pessoal que teve as senhas, CPFs, telefones e endereços vazados, mas pelo menos o Banco Inter falou, né? Que contatou os clientes que foram afetados, pelo que agora eles confirmam, né? Que de fato aconteceu. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!